Fala, juventude! Esse é mais um vídeo do canal Economicamente. Em tempos de economia liberal, sempre surge uma discussão sobre privatizações. E hoje nós vamos discutir quais são as vantagens e as desvantagens da privatização. Acompanhe com a gente! Acompanhe com a gente! Sinônimos. E justamente, embora sejam sinônimos, muitos economistas têm visões totalmente diferentes sobre este processo. Um exemplo é Milton Friedman e Joseph Stiglitz, dois economistas que veem um mais vantagem e outro mais desvantagens em relação à privatização. E é justamente isso que nós vamos discutir hoje. Para começar, vou aqui fazer uma pequena analogia de um discurso do então ministro da Economia, Paulo Guedes, na sua cerimônia de posse. Ele disse o seguinte, Desde que assumiu o Ministério da Economia, o ministro Paulo Guedes disse que venderia praticamente todas as estatais e que arrecadaria cerca de R$ 1 trilhão com essas vendas. Prova da dificuldade é justamente o pedido de demissão do então secretário de privatizações e desestatização, Salim Matar. Ele deixou o governo justamente por enfrentar algumas barreiras nos projetos de privatizações de algumas estatais. E pensando nessas barreiras, eu gostaria de discutir hoje com vocês quais são as vantagens e quais são as desvantagens da privatização, principalmente sobre o ponto de vista econômico. Vamos iniciar destacando as vantagens da privatização. E nós vamos elencar seis vantagens e depois também vamos destacar seis desvantagens. Começando então pelas vantagens. A primeira vantagem, maior eficiência. O principal argumento para a privatização é justamente o fato de que uma empresa privada tem como principal objetivo o lucro, buscando desta forma corte de custos, ou seja, identificando ineficiências e consequentemente buscando aumentar a sua eficiência. Um exemplo típico que muitas pessoas abordam desta primeira vantagem é o caso da Vale. Essa estatal foi privatizada em 97 e já no ano seguinte teve um aumento de mais de 50% no seu lucro, o qual foi aumentando ano a ano e prova disso que em menos de 10 anos depois já tinha um volume de recursos disponíveis em caixa superior a R$ 2 bilhões. Segunda vantagem, falta ou redução da interferência política. É comum nós ouvirmos e há uma discussão de que o governo, o Estado como um todo, é um mau gestor. Isto significa que ele acaba sendo muito suscetível a pressões políticas e não pressões ou acordos que venham justamente sobre um viés econômico e comercial. O que eu estou querendo dizer é o famoso efeito de cabide de emprego ou eventualmente transformar as estatais em polos e centros de corrupção justamente pela interferência do governo. Terceira vantagem, visão de curto prazo. Os governantes, de uma forma geral, têm uma visão muito curto prazista. O que eu estou querendo dizer com isso? Sempre fica pensando em investimentos ou em recursos que duram até a próxima eleição. Ou seja, é muito comum, dada esta visão de curto prazo dos governantes, não serem feitos investimentos expressivos nas empresas estatais, cujos retornos serão obtidos apenas no longo prazo. Desta forma, podem trazer uma visão positiva de curto prazo, mas estar destruindo a empresa no longo prazo, principalmente por falta de investimento, em especial de investimento em tecnologia. Quarto argumento, acionistas. É muito comum nós observarmos no mercado privado uma discussão de que o acionista é o principal agente que cobra resultados e busca pela eficiência da sua empresa, ou seja, buscando o lucro. Nem sempre numa empresa estatal esta cobrança vem fortemente do governo e, de certa forma, acaba estimulando a ineficiência. Quinta vantagem, aumento da competição. É muito comum, quando da privatização de estatais, acontecer concomitante a desregulamentação do setor, abrindo aquele elemento, aquele setor, para a competição. Uma prova disso é o setor de telecomunicações. Basta ver o que aconteceu com o setor de telecomunicações no Brasil. Quando da sua privatização e desregulamentação, isso trouxe duas características. Aumento da competição, e aumento da competição traz consigo duas características, sendo a primeira, redução de preço, e a segunda, aumento da qualidade do serviço prestado. O nosso querido Paulinho aqui ficou nostálgico, lembrou da época em que ele declarava o telefone no seu imposto de renda. Veja só como o tempo mudou e fruto justamente de um processo, da privatização, que trouxe consigo mais competição. No entanto, não se iluda, nem sempre a privatização vai trazer maior competição. Uma situação típica é o caso de monopólio natural. Se nós tivermos a privatização de um monopólio natural, não significa que eu terei aumento de competição. Aliás, se você quiser saber mais sobre monopólio natural, nós temos um vídeo discutindo especificamente este assunto aqui no canal. Sexto benefício, o governo aumenta a sua receita advindo da venda destas estatais. O que eu estou querendo dizer com este último benefício da privatização é que a receita oriunda da venda, justamente das estatais, pode ser utilizada para amortizar a dívida pública e, desta forma, estimular o governo a reduzir a tributação e, consequentemente, beneficiar o consumidor. Pessoal, mas nem tudo são flores. Como assim, Haroldo? Você não é a favor da privatização? O grande objetivo deste vídeo não é criar lado, mas apresentar os pontos positivos e negativos. E como nem tudo são flores, nós vamos agora comentar algumas desvantagens. E elegemos seis desvantagens. A primeira, monopólio natural. Nós já discutimos o caso de monopólio natural, ou seja, quando é mais eficiente ter apenas uma única empresa naquele setor. E quando eu tenho um monopólio natural e ele é uma estatal e passa a ser privatizado, eu simplesmente estou deixando de ter um monopólio natural que é estatal e transferindo ele para a iniciativa privada, ou seja, simplesmente estou criando agora um monopólio privado. Segundo ponto, interesse público. Algumas empresas realizam e prestam serviços de interesse público, seja transporte coletivo, educação e saúde. Algumas pessoas se provocam e argumentam o seguinte. Ora, vamos imaginar a privatização do sistema de saúde. Será que a empresa que levar esta operação não dará muito mais estímulo ao lucro do que necessariamente ao cuidado com o paciente? Então esta é uma provocação que necessariamente acaba sendo uma desvantagem. Terceira desvantagem, o governo perde com o lucro e os dividendos. Ou seja, com a privatização das estatais, o governo acaba abrindo mão do lucro e dos eventuais dividendos que receberia. Lucro este e dividendos que também poderiam ser utilizados para a redução da dívida pública, e consequentemente e até eventualmente uma redução da carga tributária. Só fazer um parênteses aqui. É claro, abrir mão de lucro e dividendos, desde que seja uma estatal lucrativa. Aliás, é importante observar que no Brasil, algumas estatais, para não dizer um número até elevado, tiveram prejuízos e eram financiadas sobremaneira pelo Tesouro. Quarta desvantagem, problema de regulamentação das empresas privadas. O que eu estou querendo dizer aqui é o seguinte, quando dá privatização, nós podemos estar criando monopólios privados. E neste caso, é necessário que o governo faça a devida regulamentação. E nem sempre regulamentação é algo simples e trivial. Portanto, você está criando agora um novo problema, um problema de regulamentação. Quinta desvantagem, visão de curto prazo. Assim como o governo pode ter uma visão de curto prazo pensando justamente nas eleições, a empresa privada pode ter uma visão de curto prazo pensando em lucro, ou seja, reduzindo investimentos para aumentar os resultados, o seu lucro e agradar os acionistas. O que lhe prejudica também, no longo prazo, reduzindo os investimentos que lhe trarão retorno no futuro. Sexta desvantagem, externalidades. Alguns serviços, ou até mesmo produtos, geram externalidades. Vamos pensar aqui no transporte público. Como uma empresa privada pode, eventualmente, apenas olhar para o lucro, ela pode desprezar as externalidades negativas trazidas, por exemplo, com a poluição deste transporte. Não investindo ou reduzindo seus investimentos em veículos modernos e cuja pegada e emissão de carbono seja, eventualmente, menor. Portanto, o governo poderia ser esse indultor pensando justamente nestas externalidades. Eu elenquei aqui pra vocês seis grandes vantagens e desvantagens da privatização. E os economistas liberais tendem a ser muito favoráveis à privatização, em especial por dois grandes motivos. O primeiro, redução do déficit fiscal, ou seja, uma receita que contribuiria para a redução do tamanho da dívida. E segundo, aumento da prevalência ou da predominância da eficiência em empresas que hoje tendem a ser mais ineficientes dada a presença do Estado na sua administração. Só pra você ter uma ideia, o Estado brasileiro participa atualmente, seja direta ou indiretamente, de 614 empresas. Ou seja, 614 empresas, sejam com participação simples, subsidiárias ou coligadas, que tem ali um selinho de estatal. Ou seja, essa é uma grande provocação, que algumas pessoas acabam dizendo que nós temos um Estado empresário. E essa questão da privatização no Brasil, pra aqueles que se recordam, remontam não ao governo FHC, mas à ditadura militar, especificamente durante o governo de João Figueiredo. Portanto, a pergunta central que eu quero colocar aqui pra vocês, sempre que nós discutimos privatizações, vem ela. A privatização, a desestatização é benéfica? Como bom economista, a resposta que eu diria é? Depende. E depende de dois grandes fatores. Primeiro, da estrutura de custos desta empresa ou deste setor. Porque isso irá definir se eu tenho um monopólio natural ou não. E segundo, depende da qualidade da regulamentação. Essas são duas variáveis fundamentais para entender se faz sentido ou não a privatização. That's all folks, isso é tudo pessoal. Hoje discutimos as vantagens e as desvantagens da privatização. Espero que tenham gostado. E aliás, se gostaram, não se esqueçam de nos acompanhar e curtir. Valeu! E aliás, se gostaram, não se esqueçam de nos acompanhar e curtir.